Se o seu carro é da idade da pedra, venha para a Smacks. Aqui você tem a melhor avaliação do seu usado e financia seu Chevrolet com uma entradinha. Mais parcelas que cabem no seu bolso. Classic 2014 por R$ 26.990, com entrada parcelada em 5 vezes e mensais de apenas R$ 639. Prisma 2014 completo, com entrada parcelada em 6 vezes e mensais de apenas R$ 889. E mais, grátis kit multimídia com TV digital, pra você ver os jogos da Copa sem sair do seu Chevrolet. Smacks Chevrolet, 916 Norte e Ceilândia.